Bom dia, Jesus! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse canal. Hoje, na oração da manhã, nós vamos orar sobre o braço forte do Senhor. O braço forte é aquele que sustenta, é aquele que vai para a guerra. O braço do Senhor, quando se estende a nosso favor, todo o inferno estremece, toda a maldade cai por terra, todos os planos malignos evaporam. O braço forte do Senhor estendido na tua direção. Nós vamos orar a Deus hoje, nessa oração da manhã. Você é meu convidado, minha convidada para orarmos ao Senhor. E os milagres, as bênçãos de Deus estarão na sua vida. E você vai sentir esse braço forte, que não te deixa desistir, que vai sustentar você, vai cuidar de você, vai proteger você, e entregará a vitória a você. O braço forte do Senhor. Será que você precisa do braço forte do Senhor na sua vida? Eu espero que sim. Nós temos aqui, nesse ministério, todas as pessoas de todas as religiões. Então você é bem-vindo, você pode se inscrever no canal. Tem um botão enorme aqui embaixo no YouTube. Para você se inscrever, é um botão vermelho. Você clica ali. Depois que você clicar ali, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho, tá bom? E vai aparecer assim todas as notificações. Você clica ali também, tá bom? Vai aparecer aí no seu celular. E isso é tudo gratuito. Você não paga nada. Mas você vai receber a lembrança do YouTube. Vai toda vez que chegar um vídeo novo, uma oração nova, para você receber as bênçãos, você vai se inscrever. E aí você vai poder assistir de manhã, de tarde e de noite. E nós temos sempre para você uma mensagem bíblica, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de força, para você receber a sustentação de Deus, para você crescer espiritualmente, para que haja na tua casa a bênção do Senhor. E hoje nós vamos orar sobre o braço forte do Senhor na sua vida. A gente vai ler um texto da Bíblia juntos, e nós vamos orar e clamar ao Senhor. Porque talvez alguém, talvez você, esteja se sentindo fraco, fraca. Talvez você esteja desanimado, desanimada. Talvez você esteja passando momentos tão difíceis na sua vida, que você não sabe nem por onde começar a achar a solução. de tantos problemas que você está enfrentando. Essa é a hora do braço forte do Senhor. E olha, o braço à destra do Senhor, a Bíblia fala tanto disso, tanto disso, e nós podemos confiar nesse braço forte, braço seguro. Quando minhas crianças eram pequenas, elas davam a mãozinha delas, era pequenininha, e elas seguravam a minha mãozinha, elas estavam seguras, elas estavam segurando a mão do Pai. A mão do Pai traz proteção, a mão do Pai traz condução. Eles não sabiam o caminho do supermercado, da padaria, da farmácia, eles só iam com o Pai, só isso. Eles não estavam preocupados se era para atravessar aqui, a rua, ou atravessar ali, se eu ia na farmácia A ou B, eles só iam com o Pai, estava tudo certo. Confiança no Pai. Quando a gente acredita na mão do Senhor, no braço do Senhor estendido para nós, a gente começa a confiar em Deus e a desconfiar das maldições, desconfiar dos planos do inimigo, não vão se concretizar na sua vida. Toda a força do mal cairá por terra, por terra, porque eu e você cremos no Deus do impossível, no Deus que pisa a cabeça da serpente. É nesse Deus que eu e você confiamos. Então, amigo, em nome de Jesus, não fique abalado, não fique abalado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e se você quiser, diga o seu nome, você vai colocar o seu nome e você vai colocar o pedido de oração. Se você tem um amigo que você quer orar, você vai fazer em outro comentário, você vai colocar o nome dele e você vai colocar o pedido de oração. Mas hoje também você vai escrever aqui nos comentários, eu não serei abalado. Satanás quer abalar você, quer você que nem a turma diz, como é, está aí firme, é que nem um prego na gelatina. Então, sabe, Satanás, ele quer deixar você que nem um prego na gelatina, que nem um pau no banhado. Ele não quer você firme, ele não quer ver você avançando, marchando, ele quer você cheio de medo. O inimigo quer você cheio de insegurança. Mas hoje você vai escrever assim, eu não serei abalado. Em nome de Jesus, eu não serei abalado. O braço forte do Senhor será estendido na minha vida. Olha só que interessante aqui o texto. No livro de Isaías 59, 1 e 2, diz assim, vejam, Isaías 59, 1 e 2, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Mas as nossas maldades separam vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. E aí, eu preciso, ó, puxar a orelha de alguns, que são já meus amigos aqui, você que está chegando a primeira vez, muito bem-vindo aqui ao canal. mas olha, amigo, o braço do Senhor não está encolhido, o ouvido não está surdo, o que está acontecendo aí então? Será que, se o braço do Senhor está estendido na tua vida, se Deus não está surdo, Ele está ouvindo, por que é que você não está colhendo as vitórias? Por que é que você não está tendo uma colheita farta? Você precisa analisar a sua vida. Senhor, o que está de errado? Senhor, conduza a minha vida. Ou você esqueceu do que Davi disse? Davi, ele orou assim, Senhor, sonda o meu coração, vê o que está de errado em mim. Aí o Senhor me conduz para a eternidade. Davi, ele disse, Senhor, me explica o que está de errado, o que eu estou fazendo de errado. Isso foi o que Davi falou. Foi isso que Davi clamou. E você pode clamar isso. Senhor, se o Senhor está com o braço estendido, se o Senhor tem alegria em me abençoar, se o Senhor quer me dar a vitória, se no Senhor eu sou mais do que um vencedor, se o Senhor tem planos maiores e melhores para a minha vida, se o Senhor me ouve, o que está acontecendo que eu não estou recebendo a chuva de bênçãos? Às vezes a gente está com algum pecado escondido aí. Um pecado acariciado que ninguém sabe. Ou às vezes um pecado que todo mundo sabe, que você diz assim, quer saber, eu gosto e eu vou viver. Aí, amigo, aí a benção não vem. A gente precisa fazer análise. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa esperta. Tem que ser inteligente e esperto espiritualmente também. Você tem que entender. Deus quer abençoar. Mas às vezes a gente coloca um guarda-chuva de pecado e a benção cai e a gente está seco. Então analise junto ao teu Criador, ao teu Senhor Jesus. Ore a Deus, dobre o joelho. O que eu estou fazendo de errado? Onde que eu estou pecando? Senhor, sonda o meu coração. Às vezes a gente está fazendo a coisa certa do jeito errado. Eu não sei o que está passando aí, mas eu preciso lembrar a você. O braço forte do Senhor, quando ele é efetivo na nossa vida, vence todas as amarras, todos os planos do mal, toda a tristeza vai embora, toda a angústia desaparece, a vitória chega, a prosperidade cresce, a pessoa é curada, é libertada, é maravilhoso o braço do Senhor. Agora, será que é Deus que está com o braço encolhido ou é você que está de braços cruzados? Você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida. Hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje não é amanhã não, é hoje, amigo. Tua salvação é hoje, a benção é para hoje. A gente não tem o amanhã. O amanhã não existe. O passado não existe mais, mas o futuro também não existe. Tem gente que, ah, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar, põe lá no futuro. Não. É hoje a benção, é agora a benção. Então você tem que tomar uma decisão agora, porque é só o agora que você tem. Ah, hoje é tarde, hoje é tarde, você não existe. Hoje é noite, hoje é noite e não existe. Você não sabe se você está vivo, a gente não sabe o que vai estar vivendo, você só tem agora. A única coisa que você tem é o agora. Por isso que o nome do agora é presente, porque é uma dádiva de Deus para você escolher. O pessoal diz assim, ah, só se vive uma vez. Não, se vive todos os dias. A gente morre uma vez, mas a gente vive todos os dias. Hoje é mais um dia que o Senhor nos concede. Nesse dia devemos nos alegrar e nos regozijar. Nesse dia nós vamos viver as vitórias de Deus. Agora, rompa com o mal. Peça para Deus te mostrar o que você precisa romper, para as bênçãos de Deus recaírem sobre a tua vida. Porque Deus se alegra em abençoar. Você nunca pode se esquecer disso. Deus tem prazer em derramar as bênçãos. E você vai receber o plano de Deus, os sonhos de Deus. Deus vai entregar para você. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que você esteja na presença do Senhor hoje o dia inteiro. Aqui na oração da manhã, oração da tarde, oração da noite, aqui no canal. Já se inscreveu, né? Já se inscreveu no canal. Louvo a Deus pela tua vida. Seja muito bem-vindo aqui. E olha, este canal aqui, ele é mantido por amigos e colaboradores de fé. Homens e mulheres de Deus, que querem a expansão da pregação do Evangelho, que sonham em ver Jesus Cristo voltar, e podem ajudar de muitas maneiras. Uma delas é através do Pix, que é tão rápido, tão simples, tão fácil. Está aqui embaixo para você ver. ministérioivansaraiva.com ministérioivansaraiva.com pode fazer a sua contribuição quando quiser, quanto quiser, apenas como gratidão para Deus, gratidão para a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, toda a sua família. E eu te convido agora a orarmos a oração da manhã. bondoso Pai que estás nos céus, obrigado porque o teu braço está estendido na nossa direção. Um braço forte, um braço que nos dá vitória, que nos carrega em esperança, que multiplica a nossa fé, que derrama as bênçãos, que quebra as maldições, que traz alegria ao nosso coração, traz alegria à nossa vida, devolve-nos o sorriso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve. Obrigado, porque o seu ouvido não está surdo. O Senhor ouve aquilo que vai no nosso coração. O Senhor ouve até mesmo nossas lágrimas, que falam muito ao Senhor. Pai, nesse dia queremos a tua vitória, queremos a tua bênção. Liberte-nos, Senhor. Salve-nos nós, a nossa casa, os nossos filhos. Fica ao nosso lado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E jamais se esqueça, amigo, Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.